O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizes que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Oxalá, ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração. Não façam como o povo no deserto que fechou o seu coração e não ouviu a voz do Senhor. Essa palavra é dirigida para nós hoje. Que não repitamos, não façamos aquilo que o povo de Deus fez no deserto. Este povo que saiu da terra da escravidão rumo à terra prometida, foi sempre sustentado pela mão de Deus. E Deus deu a este povo uma lei, uma norma, mandamentos para que seguindo-os permanecesse no caminho que conduziria a seu destino. Mas este povo não quis escutar a voz de Deus. Como diz a profecia de hoje, a profecia de Jeremias, mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as mais inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. E Deus, na sua bondade de Pai, enviou sempre profetas, enviou pessoas que falavam em seu nome a este povo, mostrando o caminho certo. Mas eles permaneceram com o coração fechado. e assim não puderam realizar o projeto de Deus de bem e de felicidade para aquele mesmo povo. Obedecer a Deus, portanto, é o convite que a liturgia da palavra de hoje nos faz. Obedecer a Deus. Mas nós podemos nos perguntar e por que obedecer a Deus? Nós temos, às vezes, um grande desejo de liberdade, de fazer aquilo que nos convém, aquilo que é a nossa vontade, como se Deus quisesse tirar a nossa liberdade ou quisesse nos impor a sua vontade. De maneira alguma, Deus nos mostra o caminho e se nós seguirmos esse caminho, nós iremos encontrar, então, aquilo que nós buscamos que é a nossa felicidade. Nós iremos chegar onde Deus quer que nós chegamos, que nós cheguemos como seus filhos e filhas. Portanto, devemos distinguir sempre a vontade de Deus da nossa vontade. se nós queremos chegar em algum lugar, o que é que nós fazemos? Se nós não sabemos como chegar, nós seguimos as indicações que são colocadas ao longo do percurso. e se nós nos desviamos daquele caminho, nós iremos para outro destino e não para aquele que nós nos propomos. Na vida da gente, na nossa vida, muitas vezes é assim. Nós não seguimos aquilo que Deus indica. Nós seguimos o nosso caminho. É um certo ponto na nossa frente o que nós encontramos. Às vezes nós podemos encontrar um caminho fechado ou podemos encontrar um abismo ou podemos nos encontrar numa encruzilhada. É um momento de crise na nossa vida. E algumas pessoas acham que quando acontece algo de negativo na sua vida é porque Deus está castigando reconhece que não fez a vontade de Deus reconhece que fechou o coração os ouvidos a Deus e por isso Deus está castigando. É assim que algumas pessoas pensam mas não é de maneira alguma é somente consequência do nosso agir é a lei da natureza nós colhemos aquilo que nós semeamos portanto cada opção que nós fazemos significa que nós estamos nos colocando em um determinado caminho e mais adiante nós iremos escolher nós vamos chegar a um determinado lugar será o lugar que Deus quer que nós cheguemos portanto nós devemos saber fazer as nossas escolhas sempre escutando a voz de Deus seguindo os seus ensinamentos acolhendo a sua vontade mas mesmo quando nós estamos num caminho errado quando nós chegamos a um certo ponto que não sabemos mais o que fazer e nos damos conta de que estamos no caminho errado há uma solução não é o fim Deus que é pai nos dá sempre oportunidade abre sempre a nossa frente um caminho novo nos dá sempre a possibilidade de nos para que nós recomecemos a nossa caminhada de agora em diante segundo o seu ensinamento segundo a sua vontade portanto nós somos chamados a acolher a vontade de Deus para que realizemos o projeto de Deus em nossa vida que é sempre um projeto de amor de felicidade para nós neste tempo de quaresma que estamos vivendo é um tempo em que nós devemos acolher a palavra de Deus fazer revisão da nossa caminhada à luz da palavra de Deus e se nós percebemos que estamos percorrendo o caminho que conduz que não conduz a ele voltemos para ele na certeza de que ele é pai que nos acolhe que nos dá sempre uma nova oportunidade portanto não tenhamos medo de voltar para Deus não tenhamos medo de recomeçar Deus nos dá sempre uma nova chance e nós podemos sempre renovar a nossa vida Jesus está realizando o seu ministério está a caminho de Jerusalém e o ministério de Jesus consiste em libertar as pessoas de todas as amarras de tudo aquilo que impede a pessoa de ter vida em plenitude e Jesus encontra um homem que está possuído por um demônio que é mudo e Jesus o expulsa faz este gesto de libertação as multidões ficam admiradas enquanto que alguns dizem que aquilo que Jesus está realizando é pelo poder do príncipe dos demônios Beuzebú isto é eles reconhecem que aquilo que Jesus está fazendo é algo de extraordinário que humanamente não é explicável eles mesmo não conseguem fazer cumprir este gesto porém não admitem que Jesus tenha esse poder divino por isso acham que Jesus está possuído pelo espírito do príncipe dos demônios é por isso que ele expulsa os demônios é por isso que os demônios o obedecem mas Jesus pergunta para eles é possível que agora o demônio esteja dividido o reino dele será que está dividido será que o demônio agora vai lutar contra ele mesmo será que o reino dele vai ser destruído o demônio não vai lutar contra contra si mesmo ele não vai destruir o seu reino aquilo que eu realizo é pelo poder de Deus no final Jesus vai dizer para aquele povo mas se é feito pelo poder de Deus que eu expulso os demônios então chegou para vós o reino de Deus este é sinal da presença do reino de Deus o reino de Deus está no meio de vocês e é por isso que as forças negativas as forças do mal são expulsas são banidas onde está o reino de Deus lá não pode existir o mal não pode existir aquilo que oprime aquilo que escraviza o ser humano quem não está comigo está contra mim e que não recolhe comigo dispersa termina Jesus nós somos chamados a fazer uma opção pelo Senhor Jesus nós podemos estar com Jesus na presença de Jesus mas não está do seu lado da sua parte porque nós podemos simplesmente ser reféns de ideologias reféns de políticas reféns de tantas coisas que são até contrárias ao reino de Deus de Deus e contrárias ao ensinamento de Jesus e nós não podemos ser escravos de ideologias não podemos ser escravos de partidos não podemos ser escravos de ninguém nós devemos ser livres livres em Jesus Cristo para que nós estejamos do seu lado da sua parte porque é assim que nós conseguimos vencer o mal só estando com ele Jesus expulsa o demônio mudo aquilo que impedia o homem de expressar-se de comunicar-se podemos dizer que é o demônio da alienação e quantas vezes nós podemos ficar calados quando deveríamos falar quando nós deveríamos denunciar aquilo que é mal aquilo que é negativo aquilo que mata aquilo que destrói aquilo que não contribui para a vida plena dos filhos e filhas de Deus devemos ter a liberdade dos filhos de Deus firmes em Cristo defensores da verdade defensores da justiça isso porque nós não podemos ser reféns de nada de nenhuma ideologia de nenhum pensamento que não seja conforme a vontade o ensinamento do Senhor Jesus procuramos portanto queridos irmãos e irmãs desta caminhada para a Páscoa permanecermos firmes em Cristo ouvindo esta palavra que é vida que nos traz a liberdade renovando a nossa vida renovando o nosso coração escutando atentamente a voz do Senhor para que nós caminhemos em direção a Deus seguindo os seus ensinamentos estando sempre com Jesus porque é Ele que nos conduz para o Pai portanto ouçamos hoje a sua voz louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém